Quando você percebeu que eu estava Vivendo em outra dimensão Eu previ que iria ser acusada De não ter mais salvação Você pensa que eu não sei Por que não dá pra chegar Sou um bem sem direção Esperando a colisão Pra me parar que eu não consigo O que será que aconteceu comigo? Minha cara tá no chão Fala aqui com a minha mão Que eu já me vi O que será que aconteceu comigo? 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 Sou um bem sem direção Esperando a colisão É pra me parar que eu não consigo O que será que aconteceu comigo? Minha cara tá no chão Fala aqui com a minha mão Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo me parar Ninguém consegue Ninguém consegue Me por Sou um bem sem direção Esperando a colisão É pra me parar que eu não consigo O que será que aconteceu comigo? O que será que aconteceu comigo? Minha cara tá no chão Fala aqui com a minha mão O que será que eu tenho que abandono? Eu não consigo Tchau, tchau.